O Tá Rolando veio conferir um evento musical que acontece nos pilotis do Museu de Arte do Rio. Toda a última sexta-feira do mês, músicos, DJs, bandas de várias partes do Brasil se apresentam aqui no Mar de Música. O projeto que nasceu durante o Verão Carioca de 2013 trouxe mais sonoridade para a revitalizada Praça Mauá. Uma vez por mês, de março a novembro, entre 7 e 10 horas da noite, o calendário cultural carioca ganhou uma programação de peso. É um projeto que se consolidou no cenário do Rio de Janeiro em trazer essa dinâmica de música dentro do museu. Aqui já passaram várias bandas que depois tiveram carreira ascendente, tocando em festival. A gente vem construindo essa programação com o Circo Voador, que vem sendo uma trajetória muito boa, uma relação incrível. Mas a partir de agora vai ter uma modificação, a gente está passando por um processo novo. E a partir da próxima edição o Mar de Música tem nova programação. Em breve a gente vai soltar o que vai acontecer. E o nosso objetivo maior é aumentar essa relação entre o museu e a música, pensando que o museu é um espaço que pode ser vivenciado de várias formas. Estou aqui com a Salma, que é a vocalista do grupo que vai se apresentar hoje, que é o Carne Doce. Queria saber de você, não é a primeira vez que você se apresenta no Rio, mas é a primeira vez que você se apresenta no museu, né? O que vocês vão apresentar hoje aqui para o público? Hoje a gente vai apresentar músicas do nosso disco que a gente lançou ano passado, que chama Princesa, e algumas também do anterior, que é o mesmo nome da banda, Carne Doce. E para um público que... a gente já tem um público aqui no Rio, mas a gente espera tocar para o público do museu também. A gente viu que é um público bem variado, né? Famílias e jovens e adultos, de todas as idades, de todos os tipos. E eu acho que vai ser bem interessante. O que você achou do lugar aqui para se apresentar? Achou bacana? Achei bem gostoso, bem legal. É bom também que as pessoas de fora podem ver o palco, né? E podem ver o que está acontecendo aqui dentro. Eu achei bem interessante. Como vocês podem ver, o Mar de Música é um evento bem democrático. Além dos preços populares, quem não quiser gastar uma graninha, é só se juntar com a galera aqui fora e curtir o show. Uma ótima oportunidade para relaxar de uma semana exaustiva de trabalho, conhecer novos artistas e aumentar o repertório musical. Uma vez por mês, assim que a noite cai, as galerias de exposições fecham as portas para dar lugar aos timbres instrumentais e às diversas vozes de sotaques brasileiros. Tudo começou a partir de uma parceria entre o Museu de Arte do Rio e o Circo Voador. O staff da Casa de Shows da Lapa foi convidado para implantar o projeto e fazer a curadoria das festas. Após quase cinco anos juntos, chegou a hora da equipe do museu assumir por completo a produção do evento. O museu estava querendo botar um projeto musical aqui, estava precisando de ter afinidade, saber como é que faz, pegar um pouco o caminho das pedras. A gente veio aqui com o maior prazer. Foram quase cinco anos de parceria. E assim, acabou super de bordo. Não é casamento que acabou em briga não, pelo contrário. O museu ganhou uma estrutura, ganhou um corpo de funcionários que abraçou o projeto e agora conduz. Eu acho isso muito saudável, porque são equipamentos que fazem cultura na cidade, dialogando, possibilitando troca. Depois dessa troca, novos projetos de cada lado surgindo. Os artistas convidados de cada mês, você confere na página do Facebook do Mar de Música ou no site do museu. O ingresso custa apenas 10 reais. Idosos, jovens de até 21 anos e estudantes pagam meia entrada. Crianças até cinco anos não pagam. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto